Sejam bem vindos a mais uma parte, aqui é o Pedro Kazurak, aqui no final do Zang Então na última parte a gente veio aqui na região de Akendorf, né, pra fazer a missão Os dois outros exércitos estão aqui, cadê? Perdi eles Ah, eles estão voltando lá pra Grumburgo, né, pra fazer a minha outra missão Carro-Burgo, quer dizer, né, Grumburgo Pra fazer a outra missão, o que a gente precisa saquear a região lá Então, sem mais delongas, vamos continuar nosso caminho aqui Não queria passar por Akendorf de novo, então aproveita que eu vou usar a corrida das feras daqui pra cá Então vamos subir aqui 25% Você aqui Saquei aí Você só acampa E a gente pode saquear também, não vai dar quase nada Só 45%, não deixe Deixa eu pegar as minutadas aqui e deixar os heros do Taurox Só porque ele pode Vou ficar as jovens aqui, a missão já atualizou aqui Vou fazer uma ação de herói com outra bovada da seguinte raça, peles verdes Ok, então vou recrutar um herói aqui Pode ser um toureceiro, vou pegar esse aqui da Fúria de Corne Aqui, Garganta Sangrenta Agora a gente vai descer aqui pra ele achar algum povado de pés verdes pra fazer a ação dele Ah, o Guardiçol de Akendorf tem 15 A gente tá em revisão nós já? Não Vocês estão indo de aliança com alguém? Não Vocês têm só um povoado Ok Então Dê adeus pra ser um povoado, meu querido Na real, peraí Deixa eu sair da instância saqueando Porque esse novo tá cansado pra atacar Deixa eu ir construindo nosso torno de cerco pra facilitar nosso trabalho Taurox constrói um acampamento aí, mais um nível acima E pastor Será que o Eastland vai derrotar meu exemplo? O Eastland vai derrotar meu exemplo O Eastland vai derrotar meu exemplo Então hoje eu vou falar pra vocês sobre os acampamentos de uma esfera Então, uma esfera construem... construem uma sala, já começamos bem Constrói em temporários acampamentos do qual eles saqueiam as regiões ao redor É geralmente pegando partes densas e escuras da floresta Que estão perto de rotas de comércio ou vilas Longe de seres criaturas estúpidos, uma esfera apenas irão ficar em um lugar Por um curto período de tempo Antes de se mover para encontrar outro lugar bom para acampar Assim, evitando que eles sejam detectados e atacados Grupos de uma esfera normalmente circulam por centenas de milhas Ou metros Antes de estabelecer o acampamento de novo Avisando outros uma esfera dos melhores locais para saqueamento Os acampamentos por si só são bem simples Normalmente consistindo de apenas uma grande fogueira central Cercada de muitas pedras de animais à sua volta Algumas vezes pedras de outras coisas Normalmente sendo de... Das suas caças humanas ou não Sendo penduradas por gravetos na frente de suas tendas Parto de uma agressão, como vocês aceito Espero que vocês sejam mutais para alguma coisa Bem que não, né? Aparentemente já foram destruídos Nossa dedicação à loucura e destruição a tragar graças a Deus do caos Que desejam recompensar com uma dádiva nossos atos calamitosos Mas podemos recusar É o que faremos ou aceitaremos a oferenda devastadora? Eu estou perdendo menos de 18 do evento Então não adianta eu pegar esse aqui e ganhar mais 5 Sectada, os servos do caos não se restringem aos nortistas bárbaros Nos reinos dos mortais aceitam as secretas que veneram os deuses verdadeiros E assim os planos se desdobram Já feriram o meu agente aqui O bichinho não fez nada Não tem como fazer nada Deixa eu ver se posso recrutar mais um É, não posso É só esse mesmo E como ele está machucado, não tem o que fazer Tá, o Rok subiu de nível Vamos colocar a besta sanguinária E escolha o de Taurox Para melhorar nossos minotauros aí Amor dos deuses Vamos colocar alguma coisa que melhore nossos minotauros aqui Esse aqui, né Infantaria monstruosa A gente vai vir pra cá Ah, peraí, volta aqui Ele não consegue andar tanto assim Fica aqui Vamos chegando O Islã nem destruiu meu exército Por incrível que pareça Mais um turno pra ficar prontas todas Então mais um turno será Vai durar dois turnos o evento Então não há tempo de eu fazer o cerco E recuperar meu exército No mesmo momento Por mais poderosos que os homiesferas sejam Com os seus minotauros e bestigores Ele Quanto mais poderosos eles são Mais perto eles pegam É, a sua posição perto do fogo Então os minotauros e os bestigores São os que ficam mais perto E o mais perto da comida Os pequenos zumburs são empurrados Para o extremo limite do anel Do acampamento E assim no inverno é conhecido Que muitos deles perecem Por estarem longe do fogo Crianças selvagens do caos Ficam andando pelas fronteiras do acampamento Lutando sobre ossos descartados E normalmente atacando presas menores De homensfera Isolados Em outros acampamentos Cachorros são Criaturas mutantes De crias do caos Com o seu corpo cercado De uma peluge Com características da corrupção Piratas da Sartosa Quero atacar o Mucilon A gente ajuda E eles também lutam Pelo pedaços de carne Que os homensfera descartam Após comer Pisar num acampamento De uma esfera Não é apenas Ser o testemunho De uma visão horrenda De inferno fluindo Como também Recebe também Uma morte Desagradável Cavernas servem O rebanho Tão bem Quanto Um bom local De suprimento Com água corrente Que oferece Uma boa visão Das florestas ao redor Ignore meu vizinho empolgado Honra profanada Quem se importa Com a honra Da escória humana Tudo que importa Aos deuses É a chacina e o sangue Mesmo que seja a distância Aumentamos aí O nosso dano de arqueiros Esfolador Esse goro é habilidoso Com facas de esfolamento Portanto Plenamente capaz De separar a pele Da carne De seres vivos Ou mortos Os cheiros derrubarem O item mágico Pós combate 12% Bárbaros Certos salteadores Vagam abertamente Pelas terras E outras raças E não são enxergados Como uma ameaça Mas fiquem Os forasteiros Nortistas Bárbaros Isso é um erro Deixa eu ver Se o Tauron Já alcança Do outro lado Ali Alcança Então a gente vai vir Até Aqui E o Gomes Logo atrás Agora a gente está aqui Pertinho da cidade Tá aqui A gente já colocou tudo Imortalidade Já colocou também Coloca a defesa Corpo a corpo Eu vi o exército Do Durto Que está aqui perto Caso alguém Tenha achado Que eu não tenho É perigoso Ficar perto dele Assim Com as unidades Que eu tenho Nesse exército Mas o exército Dele está até Bem pequeno E eu consigo Derrotar o Durto Com esses dois Senhores juntos Então Não vamos Precisa se preocupar Tanto Já estou sofrendo A defesação Aqui Eu poderia esperar Mais um turno E machucar A guardação Deles Mas eu vou Lutar Desse jeito Mesmo A gente ganha Tempo Então Sem mais delongas Vamos lá Ok Começamos com 20 meses de magia Dá para tentar Pegar um pouquinho Mais aí Né Ranaldi Por favor Caramba Ranaldi Mais forte Suba um primeiro Por razões óbvias Casuar que vai subir Aqui Meu xamã Aqui Só espera um pouquinho Saigur Fica aqui Meus monstros Aqui atrás Esqueci de ninguém Ok Pausa Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Casuar que aqui Ariete aqui Um de vocês Vai aqui atrás Só para empurrar A orelha de caso Ele começa a morrer Meus arqueiros Podem vir para cá Saigur Tenta eliminar Esses pingardeiros Estão aqui No muro Vocês estão dando Muito dano Casuar Volta Aborta Atenção Volta Volta Esse dano perfurante É embaçado Demais Eu já tinha esperado Mais Igual eu fiz com o xamã Olha Eu perdi muita vida Vou Por causa desses pingardeiros Vocês dois Vão vir para cá Os três dois Vão vir para cá Não consigo jogar nada Aqui É muito longe Uma xamã Vem vindo para cá Caraca Caraca O desquingardeiro É muito ridículo Se sobrar alguém No meu oriente Vai ser um lucro A casuar Que sobe aqui O nosso xamã Dá um Uma magia Aqui Não desiste Agora que vocês estão Aqui Empurra o negócio Melhor Então Abandona o negócio Vai embora Daqui Deixa Para outra Galera empurrar Eu vou explodir Os vingardeiros Estão mexendo A paciência Sai daí Subo aí No muro Enchendo eles Arbadeiros Aqui de cima Portões destruídos Minotauros Na hora de brilhar Carruagem Laminadores Vai perder a sanidade inteira Daquele grupo Top Vocês Podem brigar Com essa cavalaria Como que essa torre Tá atirando em mim Se não tem Nenhuma idade Aqui Segura Eu não quero que vocês Subam No muro Por enquanto Tá perigoso Ainda Vou dar uma olhada Na desgraça Dos humanos O tamanho Da lança Dessa galera Aqui Mostrando Nossa carruagem Como sempre Passando uma goia Isso Perde uma magia Será que eu tenho 20 mais uma vez Não Tem uma posessa Aqui Isso é legal Vamos usar Aqui Só a cavalaria Não é afetada Mais o resto Preciso muito Colocar esse carruagem Apanha muito Vou chamar Não faz isso não Não se mata Não se mata Porque eu demorei pra caramba Pegar você A gente tá próximo Não tenho dúvida É uma bola de fogo Neles aí Casuar aqui Nossa O Saigor Tá aqui Tirando pedra Queima a roupa Vou dar o debuff Nessa galera E pedra Nele Saigor Queima a roupa Olha a entrega Especial Pra cavalaria Aí Receba Nossa Nossa Meu Deus Carruagem Aqui pela lateral A gente vai fugir Agora vem aqui pra trás E agora franqueia Essa galera Como dizia Um grande provérbio Sábio Do Saigor Se eles não querem Que minha pedra vá até eles Eu levo a pedra até lá Vamos explodir Essa galera Aqui que não pode Nenhuma Agora sim Ele é praticamente a vida inteira Aí Correndo Vamos com os arqueiros Do meio E vitória Como eu disse Eu poderia ter esperado Eles se machucarem Lá Com o cerco Mas assim A batalha fica mais justa Para os dois lados Quer dizer Para o lado deles Vitória Acirrada Eles perdemos Só aquela unidade Que está empurrando o Ariete Porque os pingardeiros Destruíram ela Cadê os pingardeiros Vamos lá 41 É Só tirando Aquela unidade Eu vou Spoiler e devastar A batalha sendo destruída Mas pode chamar o Lange De Lio Algumas vezes Corsa É raro ver fêmeas De uma esfera Costumam ser criaturas reservadas Que carregam a semente Do chifre veraz E dão a luz A próxima geração Amigo morto Amigo morto Ok O próximo turno Já recuperando A sua unidade Aí eu vou recrutar Uma melhor Provavelmente Então Passa o turno Cara aqui Norn Viu meu exército Se aproximando E agora Está correndo Para defender A cidade Ali Então Cavernas servem A manada Tão bem Quanto qualquer Sobrimento Bom E água Fluente Que oferece Uma grande visão Das florestas Ao redor Eles Seguem A sua comida Eles seguem Sua comida Até exaurirem A área De fauna E pessoas Eles movem Para um Então eles movem Para um Outro acampamento Eles estão em constante Movimento Colocando ele em contato Com outras Homiesferas E batalhas Entre eles São realmente comuns Ainda mais Depois de um Sucesso Saqueamento Com sucesso As manadas De uma esfera São Tipicamente Gostas de celebrar Através da noite Ficando em volta De sua fogueira Bêbados Se alimentando De seus Prisioneiros E aproveitando Os spoilers De sua vitória Pelo Meio dia Do dia seguinte A manada Teria abandonado O acampamento E movido Em frente Descartando Qualquer coisa Que não pode Ser facilmente Carregada E isso é O acampamento De uma esfera E pra vocês Na próxima parte A gente conta Mais um pouquinho Da história deles Ainda tem bastante Coisa E eu ainda tenho Conversar a história Do Khazrak Então Tem muita história Pela frente Ainda Tava bem Que a gente destruiu Minha amada Lula A gente tava Andando por aqui Daqui a pouco Ela volta O Ex-Mungi Tem 10 Na guarnição Exército em marcha E 8 fora Eu acho Que eu consigo Bater A questão é Eu quero Eu acho Que eu vou fazer O seguinte Eu vou deixar Aqui O Gorro Saqueando Do jeito que Eu preciso Fazer a comissão E com o Taurox E com o Taurox Eu vou melhorar Isso aqui Vou recrutar Mais umas unidades Para o exército Dele Para o Gorros Não adianta Eu recrutar Com ele Agora Porque senão Vai cancelar O saqueamento Que eu tô fazendo Quanto torce Para o meu A gente voltar Lá 2 Já tem esse Tauro Que teve Para recrutar Como senhor Que eu construí Lá No negócio Dos Minotauros Mas eu não consigo Manter 3 exércitos 2 já está Difícil o suficiente Vamos colocar Drenar o poder Reserva 2 de magia Agora A gente vai Descer aqui Vamos Ignorar Os anões Por enquanto E para o seu exército Agora É só recrutar Um desse aqui Ebanho de Gorros Um escudo O Gorros Vai ficar aí mesmo Aqui Do jeito Que eu quero Nossa Tem muita coisa Para construir Aqui dele Também Principalmente O de reduzir A maltenção Mas Vamos passar o turno Tem que fazer a missão Tenha 3 unidades De cães pestilentes No exército Do seguinte senhor Kazrak Tá Acho que eu nem tenho A construção Para ir cortar os cães Deixa eu parar Eu vou dar palês Aqui então Os saques deram certo Mas a caça Está tentando fugir Antes de a ceifa De fato começar Será necessário Ter patas ligeiras Para impedir Que os habitantes Alertem aos outros Sobre o avanço Dos homensferas O caolho Ordena que mais cães Sejam trazidos Para suas manadas Ele adora as feras De caninos venosos Ele adora Então eu tenho Que colocar alguns Exércitos dele Depois Não sabia Que casaca Adorava Eu gosto de seguir Os exércitos Tematizados De acordo Com o seu senhor Se possível Quando eu joguei Com os peles verdes A primeira vez Que tem o gringor Que eu pesquisei Um pouco da história dele O gringor Deia goblin Então eu montava Um exército Sem nenhum goblin E se tivesse goblin No exército dele Eu fazia questão De não deixar Os goblin Ficar perto dele Podia ser dois Podia ser dois Dei que substituir Meus arqueiros Acho que meu exército Vai perder Com o forte sombrio Mas deixa eles Lá se matar Eu faço outro Depois Só para atrapalhar Se esses anões Querem me atrapalhar Agora eu vim atrapalhar E agora eu vim atrapalhar eles Aliminou a batalha E a Edward Wondercrawl De novo Ele está aqui Ele está em Wazemund É que está tudo devastado Aparentemente Pela gente Acho que eu vou devastar O Wazemund De novo Só que eu vou atacar Com o Taurox Para construir Depois com o Gorros O Taurox Chega lá primeiro O Taurox Sozinho Ganhar essa batalha Não é para tanto Mas ele é forte Para cá Vocês já viram Tá bom Vamos vir para cá Com você Corros Nós chamamos Sub-Nível Coloca ele Vamos colocar a marca De quem Aumentar a força da arma Para os zonas do exército Seria interessante Liderança aumentada Seria interessante Defesa Corpo a corpo Seria interessante Mas vai perder ataque Corpo a corpo Isso não é bom Então vamos colocar As outras magias Aqui Essa aqui Que reduz a liderança E Taurox Vamos lá Atacar O Withered Vandercrawl Começamos com 30 eventos De magia Tá ótimo Taurox Não gosta muito De esperar reforços Então a gente vai Acabei de inventar Então ele já vai Para cima Com seus minotauros Vocês pra cá Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Vos aqui Vocês aqui Vocês Aqui Aqui Arpias Aqui Arqueiros aqui Outras arpias aqui Grupo 1 Para vocês Eu não vou esperar Os reforços Mas eu vou Para cima Aqui Em um lado Só Posso estar fazendo Coisa errada Com certeza Mas Tipo Minhas Deve ser comida Pelos arqueiros Deles Aqui Vocês Vem aqui Vocês Aqui Arpias Já estão chegando Vocês vão Uma aqui Uma aqui Uma aqui E uma aqui Não é que não deixe Se ele vir não Porque eles são Muito fortes Vamos pegar O Edward Vandercrawl Aqui Nossa Que zona Vesidzime Dalshama Vibragatina O Taurox foi quase prático de pirou a batalha O Kral está aqui tentando brigar com ele, mas não tem nem chance A Pia sai daí, vem pegar as habilidades que estão fugindo aqui Vocês também vão ajudar ali Vou chegar na segunda leva de uma esfera agora, espero que vocês estejam prontos para mais O horizonte está sendo pintado de laranja Olha uma onda de gente Vem todo mundo nessa milícia livre aqui agora Taurox vem para cá Vou usar a marca do Korn Aquela cambalhota para a galera Taurox Nossa, mas eu estou chifrando todo mundo aqui Piqueiros? A gente não vai lutar Tadinho desse grupo Olha, eu não sei você, mas eu acho que o Taurox mais legal é o Kazrak Inclusive no mod do Unlocker que eu uso na coletânea Antes do começo da campanha dos Unicérios Você já podia colocar o Kazrak por ele Eu nunca usava o Kazrak Vitória, então não precisamos me perseguir Na batalha de cidade Ok, então não perdemos ninguém do Taurox aqui Por que o que pareça E praticamente ele ia ganhar a guerra Eu acho, sozinho Vamos devastar e profanar Aqui o Taurox quase não tem crescimento Ganhei uma espada da Tormentador aí de novo Túmulo para o Ambicioso Aquele tempo que a gente ganha do Edward de Vandercrawl Que não ajuda em nada Porque a gente não tem porto Uma nóis escrava Algumas esferas são mestiços Com mostações bem leves Ainda que sua vidinha seja ao lado de humanos Eles preferem mesmo ao rebanho Espada da Tormentador Aqueles que sofreram o ferimento da lâmina dentada da espada da Tormentador Não conhecerão somente a dor Sua própria mente será destruída por algouros terríveis Adorno de obsidiana Mera essência de um gene confinado a obsidiana negra É suficiente para enfraquecer feitiços inimigos Vamos subir de nível O que é que a gente pega o machado aqui? Nível 8 Ok, então agora... Não sei A decisão da manutenção dos centigores É bom, eu vou pegar esse aqui para liberar logo a visão apocalíptica Que vai ser um bônus bem interessante para ele Eu não gosto que agora eu posso melhorar o negócio que é da manutenção aqui São 10 mil E com o dinheiro restante, eu acho, nessas tecnologias aqui Eu vou pegar mais uma dessas aqui Que vai aumentar a nossa taxa de pesquisa Que tá ficando meio baixa Tem bastante muito boas aqui que gastam dinheiro Esse aqui vai aumentar a nossa liderança contra galopos da floresta Então é muito bom até Depois eu volto a pesquisar essa Esse aqui eu vou melhorar também Aproveitar, vai aumentar o crescimento aí do... Aproveitar, vai aumentar o crescimento aí do... Taurox mais um pouco Tá, caso eu já te movimentei, né? Você tá recrutando aí Na verdade você já terminou de recrutar Então a gente vai vir com uma torca Já vou ter que lutar também, né? Se não eu vou perder meu exército Então vamos lá Começamos com 27 vídeos de magia Tá ótimo Vamos colocar aqui nossas fantareiras na frente, né? Assim não dá tempo deles montar uma formação e a gente já tá atacando Todas que tem vídeo de vanguarda podem ir pra frente Vocês dois fica aqui na parte mais alta Saigor pode ficar aqui na... Na beirada A gente não perde quem estiver lá Vocês dois aqui que não tem vídeo de vanguarda fica na esquerda Caso eu jogue aqui no meio que sou xamã Arqueiros aqui atrás E vocês não tem vídeo de vanguarda então esperem aí Vocês já vem pra cá Nosso grupo 1 vem pra cá Vocês vem brigar com os favores do império Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Nossa eles estão muito aglomerados Vocês aqui Vocês vêm pra cá Vocês pra cá Vocês pra cá Caso eu jogue aqui no meio Brigar com o Teodor Por favor que eu consiga usar essa magia aqui Vou ter que andar um pouco Mas acho que dá tempo Vocês aqui Saigor Pedras E um dos arqueiros Acho que foi todo mundo Vamos checar Os arqueiros ainda não Manda eles atacarem aí um dos grupos de arqueiros também Nossa senha Quando essa magia pegar aqui no meio Ferrou pra eles Que tem muita aglomerada aqui Vai Vai Usou 1 Já vamos usar essa aqui também Explosão Tei Isso ai Comece a carnificina agora Caso o arque observa só a presa ao longe Cadê os pet Vamos pegar aqui Ou o Teodric Aqui o Teodric Aqui Ele ta querendo ir lá Ele não ta nem ai pro resto Vocês agora vêm pra cá Vocês vêm pra cá Vocês vêm pra cá Vocês aqui e aqui Vocês aqui e aqui O Grupo 1 pode vir se aproximando também O Grupo 1 pode vir se aproximando também A gente vai dar uma força aqui no Escavador do Império A batalha já ta praticamente acabando É Um debuff que eu sempre uso Que eu to com chama da morte É Um debuff que eu sempre uso Seguinte gols Vamos botar essa escala do Império pra correr ai Tem gente querendo brigar ainda Vamos correndo Na Elspeth vamos pegar quem ta vivo aqui ainda O Teodric também Vou deixar minha chamã bater na Elspeth Então eu não vou usar aqui a magia em área Vou usar essa aqui É mais fácil de acertar E não acerto a melhor das minhas próprias unidades Uma vitória Descredito de uma cidade Então eu não preciso perseguir ninguém Só quero ter a satisfação de ver o Teodric caindo aqui Toma uma mão nas costas Mais uma lambida Mais uma lambida Rechifrada 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 de novo Ae Ele foi Ok Vamos Spoiler Devastrar Profanar Pistilento, os Durgors tratam-se de uma esfera enfermos, com chivos apodrecidos e pele degradada. São desprezados pelo rebanho e enviados para causar destruição. Espada Grandeza, a espada grandeza é uma arma pomposa, com rico pobre, que confere mais força ao portador no calor da batalha. Magistrado, ou seja lá qual o nome se dá ao líder de uma seita, é um poderoso agente filtrado do caos que cuida dos rebanhos corrompidos que ele agrega nos reinos mortais. Ah, não tem nenhum atributo que ele tira por derrotar a Elspeth, acho que não colocaram ainda no mod. Então agora a gente vai vir aqui até Causins Junteriços, assim que possível, e aí a gente já vai estar no caminho dos Elfos da Floresta. Põe mais um ponto aqui, Kazrak, o deserto quase nunca vai cansar, lotando. E acho que é só isso. Isso aí, pastor. Vamos ver agora se o deserto vai perder. Olha, ganhou! Nossa, parabéns! Suigo, chifre, escarlate, você tem o... Minhas palmas. Só não vou bater palma aqui porque é que é muito estranho, mas finge que eu estou aplaudindo. Ah, o monstilão pegou o Marimburgo. Caraca, os Elfos da Floresta tem uma instância no Steel Fate que reduz o tempo de recarga deles. Aí, de bichão roubado, imagina usando isso. É bom que o Durtho esteja fora da Floresta porque quando eu entregar lá não vai ter ninguém lá, só o Orion. Cara, que Hirn declarou a guerra. Opa, chega mais. Antes eu não podia entrar em guerra com muita hit porque o meu exército estava fraco, mas agora... A gente tem condições de brigar. O problema é que eu vou passar esse Minotauro do Kazuraki então para o exército do Taurox e pegar cães de guerra no lugar dele. Já que ele gosta de cães de guerra e eu tenho que fazer a missão mesmo. Pô, eu acho que o nosso agente volta nesse turno, hein? Mas é o que estava aqui, né? Dois turnos, esse é o segundo que está passando. Então, eu vou torcer que seja isso mesmo. Aí, voltou. Então, vamos lá tentar agora fazer a nossa missão, né? Chamada das pedras dos rebanhos. As pedras dos rebanhos e os rituais de uma esfera corrompem a própria essência da natureza. É por essa razão que eles são especialmente detestados pelos livros da Floresta de Ateolori, com quem lutam há séculos em uma guerra sangrenta. Ok, agora a tecnologia, então eu volto a pesquisar aquela outra. Porque mesmo você não tem dinheiro para pesquisar uma tecnologia melhor. Será que isso aqui conta como um exército de peles verdes? Achei que conta, né? Peraí, aqui. Tem que ter 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 que ter. Mas, vamos tentar. Acaso, olha que a gente não vai alcançar ali ainda, então... Eu poderia vir aqui brigar com o Crancron já, né? Mas eu não vou, não. Na verdade, eu vou sim. Eu vou vir aqui brigar com um cara que riu, né? Só que eu vou acampar aqui primeiro. Porque eu preciso construir um negócio para eu recrutar os... Os cães pestilentes, que são esses aqui. Então, vamos pegar isso aqui. Isso aqui é doido de liderança dos inimigos, né? É bom também. É, Crancron e pestilentes, tá? É o verdinho, então. Taurox, meu querido, o que a gente vai fazer agora com você? A gente poderia vir atacar a Altdorf. Uma batalha bem difícil. Provavelmente eu não sairia vivo, porque o meu exército não está tão forte quanto o do Khazrak. Mas eu posso vir aqui ajudar a destruir o Oswald. Então, é isso que eu farei. Deixa eu movimentar o Taurox primeiro, porque ele não consegue se movimentar tão longe. O Maremburg já está bem fraco aí, então eu não preciso me preocupar. Vamos vir aqui ajudar o Forge do Bronze contra a Ostland. E começar a atacar Kislev também. Não abrir o caminho para o Khazrak de vez aí. O Barak War está pegando as ruínas aqui de Ackendorf. Indiferente para mim, o que eles vão fazer com isso. Então, vamos tirar mais um desses carinha aqui. Pegar mais um deles aqui. Nossa, a manutenção deles está a 40 agora. Então, já vamos tirar o outro também, vai. Vamos deixar tudo com esse de escudo aqui, que é o melhor. A luz de lança está quanta para manter? 114. 114 para 16 é uma diferença absurda. Mesmo com todas as reduções que eu tenho, ainda está alta a manutenção daquela galera. Eles vão destruir o meu exército aqui agora, né? Daqui a pouco eu ganho outro. Esse era o do Khazrak. Daqui a pouco nasce outro e eu vou mandar eles atacar de novo aí. E aí E aí E aí E aí E aí A vizinha tá demais hoje, gente. Vocês não tem noção. Não só na sexta, mas sexta-feira é esse que baixa em uma entidade, aquela entidade da Hora de Aventura, do dono da festa, exatamente, é essa entidade que baixa nele. A queda é pequena, seja bem sucedido em uma tentativa de assassinato envolvendo ferimento da execução contra o seguinte personagem, trono e fã de ferro. É impossível assassinar um desses fantasmas aqui em jogo. Eu não posso construir isso aqui ainda, preciso de mais um crescimento, então a gente já vai vir aqui e atacar a cara que asgarrar. Asgazar, essa não precisa lutar, vamos spoiler e devastar, magistrada já li, sectara também. A gente tem três pontos restantes pra colocar, Kassrack. A gente tem que, é, não vou ter que colocar isso aqui, investir no mortal, infelizmente. Eu preciso de quatro pontos e não tenho quatro pontos pra colocar aqui. Então a gente tem que pensar em outra coisa. O maior inimigo, provavelmente, seria o melhor pra colocar. Coloca um ponto aqui. Os bestigores são vocês? Bestigores... é. Vamos pegar esse aqui dos bestigores. Vamos ver o que é melhor os cães de guerra. Muitas dúvidas. Eu sei que quero pegar esse do melhor inimigo, então vamos colocar o que é melhor os cães de guerra aqui. Eu sei que aqui em cima agora, a gente vai vir aqui do lado da cidade de Hegg, a gente vai participar do circo também, eu quero ajudar os heros do caos. Eu sei que vai ser uma batalha extremamente fácil, né, já que vai ter três exércitos lutando aqui. Mas eu quero ajudar. Quem mais tinha subido de nível aqui, o Xamã? É. Xamã, vamos colocar pra você aterramento. Passa tudo. Fracasso crítico, esse bicho tá de sacanagem, foi ferido de novo. Ah não, mano. O Barak Vahar tá sendo ousado aqui, mas eu não consigo nem manter as cidades que ela tem e tá querendo se expandir. Há outras rebeliões acontecendo, pra lá e pra cá. Só queria completar uma missão, mas meus agentes não ajudam. Horek, mão de granito, uma emboscada revelada. Aonde? Em Maremburgo. Ah tá. Eu poderia declarar a guerra em Barak Vahar aí pra cima deles aqui já. Mas, como eu já tô em guerra com o cara querendo e o clã, eu não quero um terceiro clã de anões pra brigar. Eu já tenho bastante. Vai lá, Forte do Bronze. Ataca a cidade pra gente encerrar o vídeo com classe. Aí sim. Vamos lutar essa batalha só porque a gente vai ajudar os exércitos do caos. Vai ser de veras interessante. E, bora lá. Ok, nós vamos entrar como reforços, então... Vamos só esperar os exércitos chegarem. Como vocês sabem, eu adoro fazer batalha com reforço aliado assim, que de facto seja diferente. Porque a variedade de exércitos que lutam é muito legal. Então, estamos aqui com nossos aliados do caos. Ainda atacaram uma cidade do Império. Bom, eu já vou mandar a minha galera subir nas escadas aí. Na verdade, eu vou só mandar eles se aproximarem porque tem muito espaço pra gente subir. Então, vamos lá. Arpias. Vem pra cá. É, eles tentou ir pra cá, não é? Só a gente se aproximar e esperar eles colocarem elas. O Minotaurox e vocês e o Minotauro aqui podem esperar aí eles quebrando o portão. O Minotaurox e os Arpias estão chegando pra acabar com a festa deles. Vamos ficar aqui atrás deles enquanto eles apanham as torres. A gente veio aqui pra lidar com os Arqueiros. Olha, os pingardeiros ali que me causaram tanto problema da última vez. Na hora de eles aprenderem como é que se lida. Atira aí agora, quero ver. A gente jogou uma praga da ferrugem aqui pra... Eita! Essa é a magia do nosso aliado e ele está praticamente contra a gente pelo menos. A gente jogou a magia aqui sem nem ver quem está acertando. Ah, sobe nas torres, sobe nas torres. Os 6 aqui quebraram o negócio. Os 6 todos aqui pegarem os pingardeiros aqui que estão tentando fugir. Tem dois grupos de fantaria aqui do lado, não é bom a gente... Ficarem moscando com as Arpias. Vamos subindo essas torres aqui. A batalha está praticamente ganha já. Não é pra menos também na final. Olha o tanto de gente que está invadindo. Por enquanto eles só tem salteadores. Eu nem sei se eles podem recrutar guerreiros do caos. Não sei se eles vão conseguir quebrar o portão a tempo aí pra batalhar... acabar né, mas... Eu vou tentar subir aqui. Pode vir pra cá bater nesses piqueiros. Eu vou apiar os aqui também, porque eles já estão quase correndo. Eu imagino que eu estivesse do outro lado desse cerco. Jogar como quiser, viu. Eu vou tentar subir aqui. Na esfera e guerreiros do caos atacando. Vai ser muito legal, gente. Até pra vocês vai, né. Mas pra mim vai ser bem difícil. Vamos pegar aqueles aqueles que estão ali na direita. Não tem comida pela torna, não é. Valor não aisa me pegar. Outra vez você está 해도ada. E a culpa vai derrubar a� scholarly a mascarver a voodé. Olá, veste тел provei. Simplesmente minha avaliação hero. Simplesmente minha avaliação Bruce. Eu já me arrependi de ter vindo te ajudar. Lá vem ele! E parei dividir um grupo de saudeadores aqui que ficou pelado para os cobrados do Império. Então vamos vir aqui dar uma força. Nosso Chama da Morte pode entrar aqui, vamos jogar um debuff lá. Vamos só pôr por ali dentro. Na verdade não, porque senão você vai machucar muita gente, então esquece. Acho que a batalha está acabando. Só vou pegar esses pequenos. E vitória. Durou um pouco, mas foi legal. Foi isso que ela disse. Ok, eles perderam duas unitárias completas. Eles são muito ruim, brincadeira. Desculpa aí aliado, mas você machucou minhas arpias, eu estou muito triste. Ruína dos humanos, mate os todos que sejam recebidos de braços abertos pelos deuses falsos que tanto veneram. Liderazgo ao lutar contra os homens. Ok, o nosso... Cadê? Agora está fazendo o circo em Tala Behind, vai ajudar também. Só aqui, pera aí. Coloca aqui. Taurocos do Budeneu também, não. Mas a gente vai começar essa parte por aqui. Então, se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. E na próxima parte a gente continua aqui auxiliando nossos aliados nos seus circos contra o Império. Assim, os nossos dois senhores aqui ganham experiência, enquanto o Khazrak continua sua missão lá para atacar os elfos da floresta. Então, vejo vocês na próxima parte do KP do Khazrak. E tchau. 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 Tchau.